Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, entre os dias 12 e 18 de outubro, nós estaremos realizando em nossa diocese a Semana Missionária. Eu quero convocar a todos, a todos os diocesanos, padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, agentes e pastoral e todos vocês, todo o povo de Deus, para que participe conosco dessa Semana Missionária. Nós devemos rezar a oração própria dessa Semana Missionária e ao mesmo tempo todo o conteúdo que nós utilizarmos nas nossas lives, nas nossas conversas, nas nossas celebrações, que tenha exatamente essa pregação sobre a necessidade de todos nós sermos missão, como nos pediu o Papa Francisco. Nesse período, nós também devemos realizar em nossas paróquias o texto missionário e, se possível, na maioria das missas, usar o formulário para a evangelização dos povos. Também nós podemos pegar todo o conteúdo que estará disponível em nossa página na internet, para que nós possamos baixar e termos ali a nossa novena missionária. É uma convocação do Papa Francisco para todo mundo. É uma convocação para que nós possamos ter a coragem de sair de nós mesmos, para levar Jesus Cristo e fazê-lo ainda mais conhecido, amado e adorado por todos. Portanto, participe conosco dessa Semana Missionária. E dentro das possibilidades e com todos os cuidados possíveis, não nos esqueçamos que nós devemos ir aos nossos irmãos, principalmente aos enfermos, aos encarcerados, aqueles que estão desesperados e a tantas pessoas que necessitam da nossa presença nesse período. Lembro ainda, dia 18, nós teremos a nossa coleta missionária, para que nós possamos fazer com que os missionários possam chegar ainda mais instantes, levando Jesus Cristo e a sua palavra. Venha participar conosco dessa Semana Missionária e que Deus abençoe a todos. Venha participar conosco dessa Semana Missionária e que Deus abençoe a todos. Semana Missionária e que Deus abençoe a todos.